Eu estava de paz na cabeça dele, e eu gosto de falar, né? Então, quando eu estava tranquilo de trabalho, eu falava, e assim, e foi muito bom, porque essa Paula, que é minha amiga, foi até bom que ela saiu, porque assim, ela conversava comigo, os outros não davam muita bola, eu acho que os outros falavam só o mínimo pra... Pô, que mina chata, sabe assim? Poxa, não, Vã, tá bom. Conversava o mínimo, mas não dava muita bola, assim. Então, acho que até me animou a estudar. E o meu chefe, era o Rubim, na época, ele até começou a... Vanessa, você viu que vai abrir o concurso de não sei o quê? Eu falei, Rubim, fica tranquilo, eu vou sair. Eu vou te deixar... Eu vou embora, eu vou embora, né? Então, ele gostava, né? Porque eu ficava quieta, né? Quando eu estava tranquilo de trabalho, eu estava... Estudando. Estudando, em vez de ficar conversando sobre a sua foca, gente. E o Big Brother, né? É, o Big Brother, você sabe, né, Anderson? O Anderson conhece. Já sabia no outro dia o que aconteceu na Fazenda, no Big Brother. O Big Brother, ixi! Sabia tudo. Então... Mas quando você fez o concurso de CMS, você já estava trabalhando no Tribunal de Contas com a gente, não estava? Já estava, já estava. Então, eu já tinha começado, eu já tinha estudado bastante coisa antes, né? É, a matéria do Tribunal de Contas, às vezes tem muita coisa semelhante ali, né? Não, mas eu comecei a estudar quando eles estavam... Demoraram para me chamar. No Tribunal de Contas. No Tribunal. Porque eu comecei em novembro. É, comecei em junho. É, mudou um pouco mesmo. Então, nesse meio tempo eu já comecei. E aí eu já tinha estudado, sei lá, um terço, metade do edital da CFA. Já tinha estudado... Mas não tinha saído o edital, né? Não tinha, mas já tinha muita coisa. Tanto que não mudou muita coisa, né? Entrou, acho que, economia. O resto tudo igualzinho, assim, legislação. Que bom, foi só... Direito tributário. É tudo igual. Por isso que eu gostei, né? Por isso que eu me animei, assim. Porque era uma coisa mais certa, sabe? Não tinha muita mudança. Podia entrar uma coisa ou outra, como entrou. Mas nada que iria fazer, sabe? Muita diferença na estratégia, assim. Então, quando eu entrei no TCE, eu já tinha estudado bastante coisa. Por isso que eu continuei, né? Estudando. Eu entrei no TCE, eu fiquei felizona lá, né? Eu lembro, nós trabalhávamos no mesmo setor ali, né? Eu amava. Sim, era muito bom. Eu tinha almoçado direto, né? É, o ambiente era ótimo. Eu gostava do chefe, o Luiz, das pessoas. Eu lembro que a gente até conversava lá, que a gente falava que isso ia passar, né? Porque lá do andar, acho que foi você que fez o concurso só, não foi? O Luiz também fez. Ah, ele ficou por pouco, né? Por pouco? Eu lembro, ele bateu na trave, né? Por pouco, assim, sei lá, uma questão, alguma coisa assim. É, eu lembro, ele bateu na trave. Por pouquíssimo. Tá. Aí, eu lembro de uma coisa. Eu lembro que... Porque você falou esse negócio da sua autoestima, mas daí eu não esqueço. Eu lembro que você acompanhava muito o fórum. Eu lembro que tinha o fórum, não sei se era o olho na vaga, que você colocou sua nota. Lembra do olho na vaga? Aham. Eu coloquei em algum, não lembro o nome, mas eu coloquei. Aí você falava assim. Ó, lá eu tô na posição, no ranking, né? É. 150 e pouco. Você levar em consideração que eles fazem as contas, que é quatro vezes, mais ou menos quatro vezes? Eu acho que eu já tô dentro, já. Você falava assim. Eu lembro. Não. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que eu tinha feito a prova e aí eu tava morrendo de medo de não ter feito o mínimo da primeira. Porque um monte de matéria eu não estudei. Não deu tempo e eu já tava... Já era a minha estratégia de, olha, eu não tenho tempo pra estudar o negócio inteiro. E eu já sabia que a primeira... Era português? Era um conjunto, português, acho que... Raciocínio. É, acho que era raciocínio lógico, estatística, economia, inglês. Tinha vários. Eu não lembro direito, mas era muita coisa. Só que eu já tinha visto em vários fóruns que ninguém consegue terminar a prova. Não dá tempo de terminar a primeira. Eu falei assim, então é esses aí que eu vou cortar. Pra que eu vou estudar se eu não vou conseguir fazer? Faz o mínimo. Já não tenho tempo pra estudar tudo, então é isso daí. Então eu fiz o mínimo, assim. Tanto que entrou a economia na primeira prova, e aí eu comecei a pensar. Caramba, acho que eu tô muito no limite, sabe? Eu tô contando. Então vou dar uma estudadinha em economia. Porque se eu também abrir mão de economia, que entrou depois a economia. Entrou no edital, né? Vocês não sabiam o que ia entrar, né? Não. Quando foi no edital, foi uma surpresa. Falei, não, vou dar uma estudada. Ainda bem que você tinha o Fábio, né? Sim. Você já tinha visto pro bota central. Já tinha visto. Você vê como nessas horas a bagagem... Com certeza. A bagagem funciona. Porque eu tenho certeza de que se você nunca tivesse visto a economia, como você vai aprender a economia em dois meses, né? É uma matéria muito difícil. E eu não tinha muito tempo também, sabe? Pra estudar. Então, assim, foi meio que no exercício. Foi coisa que eu já... Realmente, o fato de ter estudado pro Banco Central me ajudou. Mas... Aí você achou que... Você falou, preciso fazer o mínimo aqui na primeira prova. Preciso garantir o mínimo na primeira prova. E eu preciso arrebentar nas matérias que vão valer bastante coisa. Eu não sei se era direito civil que tinha... Era algum direito que eu também não estudei. Que ia cair, sei lá, cinco questões. Eu falei, eu não vou me matar. É muita matéria. Então, assim, eu vou... Eu não tenho tempo. Eu já sabia que eu não ia ter tempo de estudar tudo. Era muita coisa. É muita coisa. Então, eu tinha que ter alguma estratégia. E eu queria passar. Eu tava... Enfim. Tava focada de fazer o meu melhor. Aí, a primeira estratégia foi... Bom, ninguém tem tempo. Ninguém termina a primeira prova porque não tem tempo pra fazer tudo. É humanamente impossível, né? Ótimo. Maravilhoso. Não vou estudar raciocínio lógico, estatística. E eram matérias até que eu gostava. Por exemplo, estatística, eu gostava. Quando eu estudei, não sei se foi na faculdade, enfim. Mas era o tipo de coisa que ia demandar um tempo pra eu estudar. Ia demandar um tempo de fazer lá na hora da prova. Falei, não, não vou. Sabe assim? Ficar um tempão numa matéria, eu vou. Então, a minha estratégia foi escolher mesmo quais matérias que dariam. Mas por que eu falei isso? Você perguntou uma outra coisa. Eu falei que você tava no ranking lá, que você falava... Ah, então. Aí, eu tava morrendo de medo de não ter feito o mínimo. Eu sabia que eu tinha ido bem. Eu achava, sabia, né? Eu achava que tinha ido bem na prova. Nas outras. Todas as outras. Nas que eu tinha me dedicado mais. Direito tributário. Que valia mais. Legislação. Assim, eu sabia que eu tinha... A parte do CMS. Contabilidade. Tinha me dedicado. Tinha feito a lição de casa mesmo. Fez um monte de exercício. Então, assim, eu sabia que eu ia bem naquilo. Só que eu fiquei com medo de ir na primeira... Tanto que eu voltei com o Fábio. Eu falei, então, caiu tal coisa, tal coisa. Isso eu não estudei. Fábio, mas você estudou o quê, Vanessa? Fábio, estratégia. Caraca. Então, eu fiquei morrendo de medo de não ter feito o mínimo. Quando eu vi que eu fiz o mínimo... Você fez o mínimo ali, bem ali na... Não, não. Eu fiz mais. Mas a gente sempre acha que... Eu não lembro mesmo, Anderson, quanto que eu fiz. Mas, assim, eu lembro que não ficou por dois... Fez o mínimo bem feito, né? Não. Tinha uma gordurinha ali. Aí, eu comemorei. Eu falei, passei. Eu nem vi nada. Eu falei, passei, filha. Tava com a Mariana. Vamos pro sujinho. Não, vamos pro shopping, Mariana. Mariana, não sei entender nada. Não, você vê... A Mariana me ajudou. Mas você vê como são as coisas, né? A autoestima, né? Às vezes, até por inocência, né?